Quem marcha nunca esquece o que vê, porque marchar acima de tudo é sentimento, emoção, alegria, festa e confraternização. Todos os calos vão embora quando nos encontramos com pessoas à beira da estrada e dizem que estamos certos e devemos seguir em frente. As músicas são feitas nas paradas e falam por nós. Dizem através das melodias o que queremos alcançar. As bandeiras andam sobre nossas cabeças avisando que estamos indo. Avistam primeiro o lugar das paradas. Quando chegamos ficam acordadas, agarradas em galhos de árvores, para avisar a quem passa que são sem terra em luta. A marcha pertence aos que acreditam em causas coletivas. Os medrosos e desanimados não marcham, se escondem atrás do egoísmo da individualidade. Tenho vergonha de mostrar que são diferentes, porque lutam. Na poeira das marchas não sobe só o pó soprado do chão. Sobe um letreiro escrito com os pés que os governantes e latifundiários sabem decifrar o recado que pacientemente enviamos. Lá vai a sede de justiça. Preparai a água para saciá-la. A chegada é a comemoração e a confirmação de todas as lutas e profecias que nos deixaram os mártires e lutadores do passado. Que lutaram e acreditaram que os pobres jamais desistiriam e sempre voltariam em 22. Como disse Zumbi dos Palmares na hora de ser assassinado, Eu morrerei, mas voltarei e seremos milhões. Somos nós, a força e a voz da terra, que espera por marchas de povos livres. A força e a voz da terra, que espera por marchas de povos livres.